na área da vigésima legislatura, participam dessa reunião como convidados às Comissões de Direitos Humanos e Defesa dos Direitos da Mulher. O presidente se informa que estão presentes no recinto o secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, sua chefe de gabinete, a Patrícia Costa de Melo. Tem mais alguém aqui? Não estou registrando. Tem que registrar, mas tem mais pessoas lá. A presidência comunica que, para afirmar um compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o primeiro ciclo do Assembleia Fiscaliza e Prestação de Contas da vigésima legislatura, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. O primeiro secretário... Saiu? É? Saiu, né? O presidente se informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Prestação de contas considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023. Presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos comunicos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Presidência, registra e agradece a presença do primeiro secretário da Assembleia, o luso-deputado Antônio Carlos Arantes. Presidência, registra e agradece a presença da iluso-deputada Marli. Presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública é explorado de até 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos, para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra a deputados e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa 2.705 de 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Demais parlamentares por ordem de inscrição. Encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer sua interpelação pelo prazo de 3 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de 5 minutos para respondê-lo. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de 2 minutos para suas considerações finais. Os requerimentos decorrentes desta reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciados nas reuniões ordinárias das comissões. O deputado é o deputado que o interpelação deputado Sargento Rodrigues, uma honra estar mais uma vez aqui nessa Assembleia Fiscaliza, a fim de prestar contas aqui com a Assembleia. meu querido amigo, o deputado Antônio Carlos Alantes, deputada Marli, dentro do prazo de 20 minutos, vamos fazer uma exposição rápida daquilo que foi e está sendo entregue pela secretaria. Pode passar. Pode passar. Deputado Coronel Sandro. Não, não tem problema. Posso ser o secretário? Como é que está o senhor? Beleza. Acabei de falar com um amigo diretor de uma faculdade lá no Espírito Santo. Ele falou que tem que chamar o Greco. Eu vou acabar com a conversa com o doutor Dia. Bora lá. Vamos, vamos mirar. Opa, posso passar? Ah, beleza. Obrigadão. Presidente, vamos começar pelo sistema prisional. O secretário, o senhor pode dar continuidade. Tenho a palavra. Inicialmente, dentro do nosso projeto de ressocialização, é importante que se diga que hoje nós temos em torno de 16.500 presos efetivamente trabalhando. Nós temos aí 26%, aproximadamente, 27% do sistema prisional já em atividade laborativa. A nossa meta até o final desse mandato é que, pelo menos, a gente consiga colocar 50% dos presos em atividade laboral. E Minas vai ser o estado onde a gente vai ter o maior número de presos trabalhando. Desses, nós temos já 15, 17 parceiros cadastrados. O DEPEN tem feito um trabalho importantíssimo, que é um trabalho de divulgação do trabalho prisional. Hoje, os empresários já acordaram para o trabalho do preso. E é muito importante que você tenha um terço, se reverte para o preso, um terço em termos de peculio. E isso se reverte também para o Estado. Então, hoje, o Estado, só nesse semestre, já arrecadou 1.960.000, aproximadamente, só com o trabalho do preso. Além disso, os presos têm feito serviços sociais extremamente importantes também. Nós tivemos o cuidado na Secretaria de baixar uma resolução criando o voluntariado do preso. Em muitas cidades onde houve calamidade... Então, em muitas cidades onde houve calamidade e os prefeitos não tinham condição de contratar o trabalho prisional, esse trabalho é feito através de voluntariado dos próprios presos, os próprios IPLs. Isso, para nós, tem tido uma repercussão muito importante. Além disso, nós temos aqui um projeto de fábrica da alegria, só de brinquedos foram feitos aproximadamente 2.000, só nesse semestre. Outro projeto também, Cultivando a Liberdade, só nesse semestre, que é a prestação de contas de respeito só nesse semestre, foram em torno de 24.000 quilos de hortaliças. O ano passado, nós conseguimos em torno de 100 toneladas de hortaliças que foram distribuídas a inúmeras entidades. Nas atividades educacionais, hoje nós temos aí 4.680 IPLs no ensino fundamental, 2.188 no ensino médio, 447 já cursando o ensino superior. E esse tripé, deputados, ele é muito importante, a gente só consegue efetivamente a ressocialização, na minha opinião, se a gente conjugar o trabalho do preso, a educação do preso e também a sua parte espiritual, que é muito importante. Quando você consegue conjugar esse tripé, a possibilidade de ressocialização, ela se agiganta, se avoluma. A gente tem hoje 1.004 IPLs em cursos profissionalizantes, esse é um detalhe importante para nós na secretaria, por quê? Porque o sistema prisional sempre foi tratado de forma muito amadora. Olha, eu entrei no Ministério Público em 89, eu sempre lidei com o sistema prisional. Era interessante, quando eu fazia as visitas ao sistema prisional, eu via os presos fazendo aqueles barquinhos com picolé, na época costurando bola, e saí do sistema prisional, não conseguia sobreviver. Então, a meta da secretaria é fazer com que os presos, dentro do sistema prisional, sejam, pratiquem algum tipo de atividade, que eles possam utilizar isso quando estiverem fora do sistema. Então, hoje nós temos inúmeros presos que já têm cursos profissionalizantes que estão efetivamente trabalhando após o cumprimento da pena. Nós temos aí 3.329 remissões pela leitura e 2.685 IPLs em atividades socioculturais. Hoje, o nosso número de vagas, nós temos, obviamente, que a gente tem um sistema que supera a quantidade de vagas existentes, isso não é um defeito só de Minas Gerais, isso acontece no Brasil como um todo, existe um déficit de sistemas prisionais, a gente está tentando, na medida do possível, recompor essas unidades. Então, no sistema prisional convencional, nós temos aí 38.759 vagas, e hoje a população carcerária é de 61.212. Hoje nós temos nas APACs 5.329 vagas e uma ocupação de 4.716. Quando eu cheguei à secretaria, há dois anos e meio, aproximadamente, nós tínhamos um percentual de ocupação das APACs muito baixo, um percentual de 62%. Então, depois de inúmeras reuniões com o Tribunal de Justiça, nós conseguimos elevar esse percentual para quase 90%. Então, hoje gira em torno de 89%, 90%. Essa gordura, vamos dizer, de 10%, ela é natural. Nós estamos agora construindo uma resolução conjunta com o Tribunal de Justiça, porque até então não havia critérios de admissão de presos da APAC. Então, nós já tivemos situações bem complicadas, por exemplo, da APAC acolher faccionados pela manhã e à tarde esse faccionado fugir. Então, essa é uma situação que vai mudar, essa é uma característica que a secretaria se preocupa e agora a gente vai ter critérios objetivos para que possa acolher um preso na APAC, porque senão fica um pouco complicado. A APAC é um projeto que é importante, é um projeto de sucesso, mas precisa de regulamentação. Monitoramento eletrônico. Hoje nós temos aí 6.250 tornozeleiras disponíveis e hoje estão sendo utilizadas 5.433. Essas por ser... Deputada, bom dia. Nós vamos ampliar esse monitoramento eletrônico, vão passar para ser 12 mil monitorados e isso vai desafogar também o sistema prisional. Só para que os senhores tenham uma ideia, nosso índice de ocupação no sistema prisional convencional é de 1,57 presos. E o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o indicador deles é de 1,37,5. Ou seja, a gente está muito próximo daquilo que o Conselho pede em termos de supernotação. Não é ideal a supernotação, mas é com aquilo que a gente lida já há décadas no sistema prisional. Só um segundo. Só para registrar a presença do deputado Coronel Sandro e também da deputada Andréa de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que também é a comissão convidada dos trabalhos de hoje. O senhor tem a palavra novamente. Sistema Socioeducativo, esse é o painel da SUASE. Então, dessa média geral dos índices, dos eixos da medida, nós temos cumprido aproximadamente já 89%. Então, a SUASE tem cumprido todos esses índices, então é um índice fantástico em termos de comparação de níveis nacionais. Nas unidades do Socioeducativo, nós temos hoje 1.290 vagas e uma ocupação de 767 adolescentes infratores. Essa quantidade é natural, porque nós passamos um período pós-pandêmico, então havia uma supernotação antes da pandemia e agora o sistema está se reestruturando. Então, hoje nós temos uma média, um índice de ocupação de 0,59. Hoje nós criamos uma central de vagas, que é uma coisa muito importante, que não fica simplesmente a critério do Poder Judiciário escolher onde o adolescente vai ocupar um espaço dentro do Socioeducativo. O critério que nós inserimos é um critério de natureza objetiva, e isso facilitou para que a gente pudesse distribuir corretamente os adolescentes em todas essas unidades. Existe uma atuação integrada hoje também de todas as forças de segurança. Então, no combate à criminalidade, houve uma redução significativa nesses últimos dois anos, graças, obviamente, a essa integração. Ninguém trabalha sozinho, nenhuma força por si só é capaz de combater a criminalidade. Então, o Estado de Minas Gerais conseguiu uma coisa que é inédita, e eu tenho possibilidade de dizer isso abertamente, porque eu participo de reuniões de outros secretários no Brasil inteiro, e ninguém ainda nos outros estados conseguiu fazer a integração que nós conseguimos aqui em Minas, e com relação a isso, a gente conseguiu combater a criminalidade. Essas são algumas operações integradas que já aconteceram, Operação Trigger, Carnaval 2023, Blitz entregadas de lei seca, ações no Maio Amarelo, Mar de Minas é uma operação muito interessante, porque houve também a participação da Marinha. Só na última Operação Mar de Minas, que aconteceu em Capitólio, foram aproximadamente 745 prisões realizadas. Operação Átria também, Caminhos Seguros, e também a nossa participação em eventos festivos por todo o Estado. Bem, deputada, tudo bom? Então, houve em Muriaé, Juiz de Fora, e a última aconteceu em Pedro Leopoldo. Além disso, esses são os nossos tridígitos de chamadas, de DDU, CBLOC e CIAD. Hoje, já nesse semestre, aconteceram 102 denúncias sobre ataques em escolas em todo o Estado. Temos um projeto de prevenção também, mitigação dos atos violentos na escola. A gente, só para que os senhores tenham uma ideia, hoje já existem 182 escolas estaduais, já monitoradas pelo nosso Centro Integrado de Comando e Controle, que já fazem parte, já também, da nossa integração. O programa Procuras também foi um programa de sucesso, e está desde 2021, ele que ele vigora, já é a sua quarta edição, e 14 alvos, já considerados prioritários, para o sistema de segurança pública, já foram capturados só nessa edição. Em quatro edições, 50 dos 61 listados, já foram capturados também. Prevenção social à criminalidade. Nós temos esses dados aí de atendimentos, informações setoriais. Total de atendimentos foram em torno de 110 mil, e recursos investidos em torno de 12 milhões e 500 mil, aproximadamente. Houve uma redução em 21,4% dos homicídios na área de abrangência e das UPCs territoriais. Nessas unidades de prevenção à criminalidade, a gente tem vários programas que foram lançados, tem o programa Selo de Prevenção Minas, na UPC implantada, a gente tem o programa de mediação de conflitos, ICAP, e novas sedes da UPC. Programa de Atenção Servidor, é um programa para a gente também muito importante. Nós temos aí, estou vendo a galera, todos os excedentes, a turma da Polícia Penal, já já vou explicar para vocês o que vai acontecer, podem ficar tranquilos. Hoje nós temos um concurso aberto para 2.420 vagas, e nós já temos aí duas turmas em andamento, e já vamos ter também a terceira turma com relação aos excedentes. Os agentes de segurança do sócio-educativo, nós temos aí 270 vagas ofertadas, e alguns processos seletivos e simplificados. Nós temos hoje aí um total de 2.663 para agentes de segurança penitenciária e de agentes sócio-educativos, 132. Nós temos aí 252 excedentes convocados, no PSS, para a polícia do agente de segurança, e 82 no sócio-educativo. Cursos de capacitações e cursos e capacitações operacionais. Quando eu assumi a secretaria, como eu falei, há dois anos e meio, basicamente não se fazia nenhum curso de capacitação. Hoje nós já capacitamos aproximadamente 12 mil servidores em diversos cursos, desde instrução de armamento e tiro até a PH de combate, ou seja, a preocupação da secretaria é efetivamente capacitar o servidor, principalmente o servidor que atua no sistema prisional e no sistema sócio-educativo. Para encerrar, nós tivemos aí capacitações em armamento e tiros. Só nesse período nós fizemos aí... Quando eu cheguei, comando, só para que você possa ter uma ideia, nós tínhamos um grupo tático, que é o nosso GIR, que portava fuzil. E o GIR nunca tinha feito um curso de fuzil. Então, a nossa primeira preocupação foi instruir a tropa inteira... É, a primeira preocupação foi instruir a tropa inteira. Nós fizemos inúmeros cursos com relação a isso, com relação a tiro. Eu até, inclusive, estou tendo que responder algumas situações por ter trazido um amigo que deu um curso às minhas expensas, de graça, para a polícia penal. E agora eu estou tendo que responder por que eu trouxe uma pessoa que deu um curso de graça sobre a retenção e contra a retenção de arco. Mas isso faz parte do... Depois eu te explico. Do serviço público. São coisas da administração. Mas, enfim, hoje nós ofertamos 4.695 vagas e já capacitados 3.354. Então, deputados, simplificadamente era isso. Com relação às promoções também, que é um... Tem mais dados aqui. Com relação às promoções e progressões, nós fizemos um total de 17.016 progressões, 7.175 promoções. Eu lembro que, nos últimos Assembleia Fiscaliza, uma das reclamações era justamente essa, e a gente conseguiu, basicamente, colocar o quadro completamente em dia. Nosso atendimento biopsicossocial é uma atenção muito importante da secretaria, porque a gente sabe que a tropa está doente, a segurança pública, de uma forma geral, está doente. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Isso tem sido feito. Nós temos criado centrais de atendimentos biopsicossociais. Hoje nós já temos Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia. E a intenção da secretaria é criar essas centrais de atendimento, pelo menos nas 19 RISPs. Então, já tem previsão em fase de implementação das unidades de Uberaba, Patos de Minas, Barbacena, Unaí e Poza Alegre. Isso, para o servidor, é uma coisa muito importante. Quantitativos e cargo horário. Então, a gente tem, hoje, 18.617, era uma dúvida aqui da Assembleia também, a quantidade de servidores. Hoje nós temos 18.617 servidores lotados nas unidades prisionais e sócio-educativas. Temos 626 policiais, penais e agentes de segurança e sócio-educativos em exercícios na cidade administrativa. Não só na cidade administrativa, na verdade, dividido entre inúmeras instituições. Ministério Público, Poder Judiciário, e inúmeros grupos táticos também. A própria COP se computa nessa quantidade. Gestão administrativa. Só algumas informações. Foram adquiridos aproximadamente 12 mil coletes balísticos, 14 mil armas, 1.683 veículos, 349 imóveis, 4.699 computadores. Aquisição e recebimento de veículos. Por isso, eu tenho, juntamente com o coronel Estevam, nós temos feito visitas a todos os deputados da bancada mineira e também a todos os deputados de Minas e da Assembleia, solicitando que realmente nos ajude a reforçar, principalmente no que diz respeito aos equipamentos e veículos da Polícia Penal e do sócio-educativo. E a receptividade tem sido muito boa, a gente já tem conseguido aí, tem projetos muito bacanas, muito interessantes, e eu acho que a gente vai conseguir realmente fazer com que haja uma elevação do nível da tropa. Uma reivindicação da secretaria que houve a sensibilidade por parte do governo é que em muitos estados alugam viaturas ao invés de se adquirir viaturas. Porque quando você loca uma viatura, jamais você vai ter uma viatura abaixada. Então, o policial vai estar sempre andando com a viatura que está em dia, mas sempre uma viatura sempre em condições perfeitas de uso. E daqui a dois meses, aproximadamente, nós já vamos receber 80 veículos já locados para colocar à disposição da Polícia Penal. Uma coisa interessante também, que os deputados aqui têm uma participação muito importante, é com relação ao kit conforto. Isso para nós traz um alívio, deputado. O senhor tem uma participação importante nisso. Isso para nós traz um alívio nas unidades, que muitas vezes é uma parte que é deixada de lado, mas não passou fora da visão aqui da Assembleia. Então, a gente quer agradecer por conta disso. Investimento e obras. Como eu falei no começo, inicialmente o governo investiu em torno de 74 milhões para fazer reformas em inúmeros sistemas prisionais. Nós temos uma unidade de prisionais, a Maria Alquimim, que tem aproximadamente 90 anos. Então, desde que ela foi construída, nunca passou por nenhum tipo de reforma. Então, agora a gente está reformando as principais unidades que a gente tem. Obviamente que não tem condição de reformar todas, mas as principais estão sendo reformadas. Isso vai dar não só um conforto maior para o servidor, como vai ajudar também no nosso processo de ressocialização. Então, o total já empenhado nesse período é de 2,365,000, e o total empenhado em despesas de custeio já em torno de 541,385,000. Nós temos a inauguração agora, nesse período do complexo, o anexo do presídio de Vinópolis, com 306 vagas, e também uma unidade próxima a ser inaugurada, vai ser Turama, com 388 vagas. A política sobre drogas passa a pertencer, passa a ser uma subsecretaria dentro da Sejusp. Para nós é uma modificação importante, porque nós que lidamos com segurança pública entendemos que essa subsecretaria vai ser muito importante, fazer parte do nosso guarda-chuva. E a Sejusp, deputada, está preparada para colher muito bem essa subsecretaria. E vai ser uma das melhores que a gente vai ter, porque prevenção é um dos nossos focos principais na secretaria. Nós estamos estruturando a política sobre drogas, e ainda não chegou diretamente a Sejusp, mas eu acredito que daqui a aproximadamente um mês, mais tardar, dois meses, já esteja lá sob o guarda-chuva da Sejusp. Enfim, deputados, essa era, em resumo, a prestação de contas que tem que ser feita. Agradecemos as contribuições iniciais do secretário Rogério Greco. A presidência regista e agradece a presença da deputada Bela Gonçalves, da deputada Chiara Biondini, do deputado Cristiano Silveira. Bom, como presidente da comissão, e por ter aqui regimentalmente a palavra para os primeiros questionamentos, secretário, tem algumas preocupações aqui, aliás, são muitas preocupações que nós temos, e durante os trabalhos da Comissão de Segurança Pública, vários deputados aqui contribuíram, e o senhor foi oficiado aqui dos questionamentos que a comissão gostaria que fosse apresentado aqui durante os trabalhos. Com relação ao primeiro tema, aqui objeto do requerimento, o tema efetivo, ele abrange as informações sobre o quadro atual de servidores do sistema prisional, do sistema educativo, incluindo os servidores efetivos, contratados, terceirizados pelas OSCIPs, ou ONGs, com respectivas lotações, locais de exercício, município, e quantos policiais penais estão lotados na cidade administrativa. É muito importante que a gente saiba também quantos policiais estão lotados na cidade administrativa e se realmente estão em desvio de função ou não. O número de limite de efetivo previsto pela Lei de Realidade Fiscal atingido no ano 2015, o número de vacâncias apuradas até a presente data, os concursos e processos seletivos, convocação de excedente, cumprimento de cargo horário. Bom, o senhor citou aqui alguns pontos que realmente nos preocupam muito. Aqui o senhor trouxe um número de 18.617 entre policiais penais e sócio-educativos. E o senhor abordou aí a questão do problema biopsicossocial. E realmente a segurança pública tem passado por um período dificílimo, que é esse adoecimento físico e mental. E um dos fatores é a falta de efetivo com a sobrecarga de trabalho. Aliado a isso, nós temos as chefias que exercem o chamado assédio moral em desfavor desses servidores, cobrando deles um retorno, cobrando o trabalho. É óbvio que qualquer papel do chefe cobrar o trabalho deve ser executado. Mas não é segredo mais para ninguém dos últimos dois suicídios que ocorreram dentro da Polícia Civil. Inclusive, um deles, eu comunico aqui aos membros da comissão, deputado Cristiano Silveira, deputado Coronel Sandro, nós estaremos marcando para o próximo dia 30 a audiência pública para tratar do suicídio da escrivã Rafaela, com a presença aqui da chefe da Polícia Civil, do secretário de governo e da secretária de Planejamento e Gestão, que estão, inclusive, convocados, não foram convidados. O assunto é muito grave, secretário. Seria de bom ouvir, porque nós temos aqui a presença dos sindicatos e demais servidores do sistema prisional e socioeducativo. Essa questão, por exemplo, do efetivo, com relação à carga horária, há uma preocupação, por exemplo, secretário, são diversas denúncias que aqui chegam de policiais penais fazendo escolta sem o número necessário na chamada supremacia de força. Isso é uma preocupação constante. De policiais penais fazendo escolta dentro de um hospital, de um preso que foi ali levado ao hospital, sem o número adequado, sem o número que comporte uma segurança, eu diria, de forma acontento dentro da supremacia de força que traga segurança para ele, policial, e para quem ele está escoltando. Então, denúncias de escoltas dentro de hospitais, de retirada para banho de sol, sem o número. Nós temos aqui denúncias de unidades prisionais, então, o número é desproporcional. Então, é uma preocupação constante. Além da frieza que o governo vem tratando a questão salarial em relação às forças, que não será exatamente o objeto dessa audiência, secretário, porque não está aqui na pauta tratar especificamente desse assunto, mas é um conjunto que vem preocupando. Então, seria bom que o senhor pudesse detalhar o número de policiais penais e sócio-educativo, por que está acontecendo essa escolta sem a devida proporção de número de policiais com a segurança devida, chamada supremacia de força, que o senhor conhece muito bem. Nós fizemos agora, recentemente, uma audiência pública onde demonstramos dois policiais dando uma busca, lá em São Paulo, onde a arma de um deles foi tomada durante a abordagem e o cidadão, o criminoso, porque atirou, baleou os dois policiais. Então, nós não podemos deixar, por exemplo, uma escolta em desvantagem. Nós não podemos deixar uma retirada para um banho de sol com um número de desvantagem, sob pena de nós estarmos colocando em risco a vida de quem está servindo a população. Então, essa temática do efetivo, secretário, é bom que os colegas deputados e deputadas saibam, mas tem sido uma cobrança sistemática nos últimos cinco semestres semestres do Assembleia Fiscaliza. A maior ênfase que tem sido dada para esse tema do Assembleia Fiscaliza é a falta de efetivo, sobrecarga de trabalho, colocando em risco os servidores e, com isso, o adoecimento mental e físico, o chamado absenteísmo. E aí, eu queria aqui deixar muito claro para o conjunto de todos os deputados, deputado Abela Gonçalves, deputado Andréa de Jesus, deputado Coronel Sandro, Cristiano de Silveira, deputado Amarli e deputado Antônio Carlos Arantes, dizendo o seguinte, que é um efeito cascata, é um efeito. Vem a sobrecarga, aí o servidor não aguenta porque está adoecendo, pede licença médica, aí começam a apurrinhar o servidor, porque ele tirou a licença médica, começam a perseguição e um assédio moral em desfavor do servidor. E aí, muitas vezes, ele não é uma pessoa que tem uma estrutura muito forte e leva ao suicídio, como aconteceu com a nossa escrivã de polícia, que não é o tema aqui, não é a pasta do secretário, é bom deixar claro, não é a pasta do secretário, mas será objeto daqui a pouco, às 11 horas. Então, nesse sentido, secretário, a gente percebe que as coisas estão tomando um rumo muito difícil, muito perigoso para as forças de segurança. Então, nós gostaríamos que o senhor fizesse aqui um detalhamento e também dessa questão biopsicossocial. Detalhar o quê? Que ação é essa que a secretaria está desenvolvendo para que a gente realmente tenha aqui uma tranquilidade? O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado. Com relação a... Eu concordo com todas as suas exposições, são verídicas, são verdadeiras, a gente detecta isso, não precisa nem ser especialista na segurança para saber esse déficit, é por isso que está sendo realizado o concurso. E eu estou vendo aqui, já falei mais de uma vez aqui, os excedentes, é a intenção nossa chamar, nós vamos tentar completar o nosso quadro dentro da nossa realidade. Existe um déficit grande e que vai, à medida do possível, vai ser resolvido agora, ainda esse ano. É interessante que, quando a gente fala de chamar excedentes, nós temos duas turmas em andamento, a turma 1 e a turma 2, e, quando a gente fala de excedentes, os excedentes vão fazer parte de um grupo, que é o grupo do curso de formação. Existe uma turma que, pela impossibilidade de fazer uma turma com aproximadamente 3 mil, 3.500 pessoas, essa turma é dividida. O que a gente percebe é, muitas vezes, que o próprio grupo de vocês é desunido. Então, a gente tem as pessoas que estão fazendo a turma 1 e a turma 2 que querem ser chamadas de forma antecipada. As pessoas têm que entender que existe uma turma só que é dividida em três grupos. Não se pode chamar uma turma, depois chamar outra, porque eu tenho que finalizar, eu tenho que homologar o concurso. É isso que tem que ser feito ao final, e é isso que vai ser feito. Depois que todos fizerem o curso de formação, vem a classificação final e vai ser a eleição de acordo com a classificação de vocês pela unidade que vocês vão poder optar. A forma que vai ser conduzida vai ser desse jeito. A gente sabe, eu não posso dizer, deputado, exatamente qual é a quantidade de cada policial penal nas unidades específicas, porque isso é uma questão de segurança, mas posso informar, em particular, essa comissão e vossa excelência especificamente. Com relação a esse atendimento biopsicossocial, a gente vê realmente, é um problema, é um problema não só, o Brasil tem passado esse problema de uma forma geral, não só o servidor da segurança pública, a gente tem vivido momentos aí muito complicados com relação a isso, mas é uma forma que o Estado encontrou de dar um atendimento psicológico ao servidor. Isso vai ser feito em todas as 19 rispos que a gente tem nas nossas regiões integradas. Com relação ao absenteísmo, a gente tem um problema sério, porque só o ano passado, não sei se eu já trouxe esse dado aqui à Assembleia, só o ano passado, nós tivemos 12 mil atestados, 12 mil. E nós reforçamos que o servidor precisa de um atendimento especial, a gente precisa dar um tratamento, a gente tem sensibilidade com relação ao servidor, mas o atestado, ele não serve de protesto. O servidor que faz isso, ele prejudica o colega de trabalho. Quando você tem alguma decisão administrativa, a gente vê nas redes sociais, vai chover atestado, vai chover atestado, é uma expressão criminosa, se vocês querem saber, porque o atestado é para aquele que precisa do atestado, é para aquele que precisa de um tratamento de saúde. Você usar o atestado como forma de protesto é uma forma criminosa de se usar o atestado, e isso gera um absenteísmo muito grande e faz com que o servidor que efetivamente trabalhe sofra com relação a isso. Então, a finalidade nossa é efetivamente melhorar as condições de trabalho e a gente vai fazer isso, se Deus quiser, até o final do ano. A presidência regista agradece a presença do vice-presidente da comissão, o deputado Cristiano Xavier e o deputado Enes Cândido. Secretário, como réplica prevista aqui no roteiro e da resolução, estou com uma denúncia que chegou, secretário, denunciando o diretor Wagner, que tem colocado lá do presídio da penitenciária de José Edson Cavalieri, ele está sendo acusado aqui de diversos abusos e especialmente assédio moral, ele tem colocado, inclusive, atestados médicos em grupo de WhatsApp. Ou seja, como é que um diretor da penitenciária recebe um atestado e põe o atestado, que é uma questão que nem o próprio médico... Nem a gente recebe isso. O próprio médico, ele tem uma ética médica de não poder fazer isso. E aí transferiu 16 policiais penais como medida de punição e assédio moral para o presídio, onde, inclusive, parece que está fechado o presídio, está interditado o presídio lá de Rio de Fora. Então, é o senhor, o diretor, o Wagner, que tem um grupo de apoio, o funcionário apresenta testado médico para os policiais penais por algum motivo, ele não acha que é ser plausível a licença médica expor os servidores em situação constrangedora. Então, aqui está claro o constrangimento que policiais penais estão passando. E é desse tipo de coação que a gente demonstrou aqui na minha fala anterior. ou seja, eu peço a licença médica. Ao pedir a licença médica, eu sou considerado que estou dando chapéu, que estou empurrando com a barriga, que estou fazendo corpo mole para trabalhar. E aí começa a perseguição. Então, nós já não temos um efetivo adequado como o senhor aqui reconheceu. O senhor falou assim que concorda com todas as minhas afirmações. Então, como ainda não acabou de chegar o relato, secretário, que o assessor jurídico do gabinete atendeu, nós faremos requerimento para pedir de providência. Primeiro, para reestabelecer o local de origem. E, segundo, que seja apurado com urgência para que a gente não tenha nenhum tipo de, eu diria, de notícia ruim do desfecho na cidade de juiz de fora. Sim. Tem que estar escrito aqui? Está bom, Mauro. Cláudio. O primeiro deputado escrito lá. Deputado André de Jesus, a presidência em cumprimento aqui a resolução. Passará a palavra à ilustre colega deputada André de Jesus, que disporá de cinco minutos para a sua intervenção inicial. O secretário disporá de cinco minutos para responder e depois a deputada disporá de dois minutos também para poder fazer as considerações finais. deputado André de Jesus, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui toda a mesa os colegas deputados e deputadas. Também cumprimento o secretário Rogério Greco. a minha contribuição da Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos, pedimos para que a Sejus trouxesse para nós como está a política de prevenção social, a criminalidade no Estado. Controle de homicídio, violência envolvendo a juventude. e nós trouxemos algumas perguntas relacionadas ao programa, mas também trouxemos a partir da nossa fiscalização em loco. O senhor esteve com a gente em Uberlândia presencialmente, acompanhando a situação do sistema prisional. Então, também trouxe a questão da humanização e não vou deixar de falar dos servidores do sistema prisional, porque não haverá humanização se a gente não tratar os servidores de forma humanizada. Então, secretário, primeiro, eu acho importante também dizer para a secretária de Justiça que hoje o trabalho da Comissão de Direitos Humanos só é possível graças à escolta da Polícia Militar, do BOPE, que acompanha a gente e faz um trabalho excelente. E o meu desejo é que esse trabalho excelente alcance a todos os mineiros e mineiras é esse o meu empenho. Secretário, eu gostaria de saber quantas unidades de prevenção à criminalidade no território foram implementadas ou ampliadas. A segunda pergunta é em relação à transparência. O programa tem como objetivo reduzir a letalidade nos territórios, mas também prevenir a criminalidade. e aí nós precisamos saber como anda o monitoramento e o compartilhamento dos dados sobre a execução da política, não é mais programa, a partir de uma lei aprovada nessa casa, a política de prevenção social à criminalidade, como estão o acompanhamento dessa política e onde a gente encontra os dados disponíveis para a gente, inclusive, acompanhar não só o resultado, mas como está o orçamento do Estado, no sentido de garantir o orçamento, de quanto foi empenhado. E, por último, falando sobre a humanização, nós temos acompanhado o sistema prisional muito de perto, principalmente provocado pelas mães, as mulheres, na sua maioria que visitam o sistema prisional e colabora muito com a fiscalização. E a gente tem encontrado as denúncias, elas se repetem ano pós ano e estão relacionadas à alimentação. Então, continuam as denúncias de comida estragada, da má qualidade da comida, isso vem dos familiares, que traz a denúncia dos indivíduos privados de liberdade, mas também dos policiais penais, que também são submetidos a essa alimentação. E nós queríamos saber como tem sido feita a fiscalização dos 160 contratos de alimentação e como vocês fazem a fiscalização dessas 23 empresas que o senhor informou que tem contrato. E aí eu quero reforçar o que foi trazido aqui pelo deputado Sargento Rodrigues, o adoecimento de servidores públicos é um problema de Estado e precisa ser tratado com urgência. O caso da Escrivã, que talvez ganhou mais repercussão nas redes, não é um caso isolado e a Comissão de Direitos Humanos tem sido provocada cotidianamente com denúncias não só de assédio moral, mas assédio sexual e a sobrecarga dos trabalhadores que hoje estão dentro do sistema prisional. Isso impacta diretamente nos visitantes, nos privados de liberdade, que às vezes ficam sem um banho de sol, que hoje tem racionamento de água. E isso, nós estamos dizendo coisa muito grave, e o mecanismo de prevenção da tortura teve aqui, Minas Gerais, entregou um relatório para o senhor Robusto, com uma série de recomendações, e nós precisamos acompanhar essas recomendações do Ministério da Justiça para reduzir as torturas aos privados de liberdade, mas também aos trabalhadores que hoje estão vivendo no limite. E isso é estranho, porque nós vemos o deslocamento de policiais penais para trabalhos na cidade administrativa e o déficit dentro do sistema. Então, não leva o indivíduo privado de liberdade para atendimento de saúde, perde, às vezes, um atendimento que é raro conseguir. Então, uma série de outras violações acontecem dentro do sistema pela ausência dessa estrutura que é do corpo humano no trabalho. Eu agradeço, essas são as minhas primeiras considerações, que eu vou trazer coisa ainda para a Polícia Militar e a Polícia Civil. o secretário se odeia a palavra. Agradeço, deputada. Só para conhecimento, seis unidades foram retomadas. As unidades de 1º de maio, aqui em BH, Minas Caixa, Rosa Neves, Ribeirão das Neves, Jardim das Alterosas, Bom Jardim e Jardim Canã, e Patinga e Uberlândia. Além delas, três outras unidades foram inauguradas, Pousa Alegre, Barbacena e Varginha. Com relação à alimentação, deputado, isso é um problema sério que realmente a secretaria enfrenta. Só para que a senhora tenha uma ideia, não só o problema da alimentação ruim, mas a gente tem, exerce um controle muito rígido sobre isso. Nós tivemos isso há aproximadamente dois anos. Nós tivemos uma empresa que participava do nosso processo de licitação, ela ganhava no processo de licitação, três meses depois ela abandonava o contrato. E a senhora, imagina abandonar o contrato numa quinta-feira, numa sexta-feira, tendo que se fazer um processo de emergência. Quando essa empresa fez isso durante três vezes seguidas e se habilitando para outros processos, quando ela fez isso durante três vezes seguidas, nós instauramos um enquete policial e no final do ano passado eu pessoalmente estava indo à casa desse empresário e prender esse empresário às seis horas da manhã, porque ele estava praticando fraude, porque as empresas que ficavam em segundo e terceiro lugares pertencem a ele também através de Laranja. Então, é um problema muito complicado e por isso, deputado, é que o nosso sonho na secretaria é trazer de volta para o sistema prisional as cozinhas administradas, porque a comida transportada realmente é um problema para nós. E a gente já tem um projeto piloto agora acontecendo na PIEP, se Deus quiser, a gente inaugura já a nossa primeira cozinha administrada na PIEP, feita pelas próprias empresas, habilitadas pelo SENAC, então a tendência à melhora dessa alimentação é muito grande. É um problema realmente que a gente encontrou, existe uma aferição feita pelas nossas nutricionistas, isso é uma constante, qualquer empresa que não pratica aquele que está no contrato, ela é desabilitada, mas, infelizmente, realmente é um problema e vai ser resolvido aos poucos. Ok, deputado André Jesus, por gentileza, dois minutos para a réplica. Secretário, acho que é bom saber que houve retomada de unidades que foram fechadas e há, de fato, ampliação a partir de três. Nós precisamos dos dados do atendimento dessas unidades, e talvez vão ser feitos requerimentos aqui, e aí só vai ter a oportunidade de responder essa pergunta que o senhor não fez, não respondeu, sobre aonde eu vou acessar os dados sobre o atendimento e, inclusive, poder acompanhar, de fato, se está havendo a execução do orçamento previsto para essa política. Me perdoe, deputado, os dados podem ser acessados na SUPEC, diretamente na subsecretaria. O requerimento? O requerimento. Não tem no site transparência. Não sei se existe diretamente no site, mas posso verificar. A política não tem, no site não tem nada sobre a política. Eu acho que é um bom encaminhamento, é deixar disponível para a população, porque, se precisar de requerimento para acessar essas informações, não está cumprindo o que está previsto na lei de transparência. Essas mesmas contribuições, presidente. Obrigado, deputada Andréa de Jesus. A presidência só vai... Nós acabamos cometendo um equívoco aqui, segundo a nossa diretriz aqui da mesa, a resolução que disciplinou os trabalhos da Assembleia Fiscaliza. cada deputado disporá de até três minutos para interpelação, o secretário cinco para responder e dois minutos para as considerações finais do parlamentar. Então, é só para ajustar aqui o prazo da forma que devem ser aqui os trabalhos. A presidência registra, agradece a presença também do deputado Eduardo Azevedo, membro efetivo da Comissão de Segurança Pública, o deputado professor Cleito e o deputado Mauro Tramonte. Pela ordem, presidente, só para... Eu não entendi a regra. Depois da tréplica, o secretário responde novamente? Não, não. Não. É porque eu tinha cometido um equívoco no prazo inicial dos deputados. Em vez de ser três, eu falei cinco. Mas não há nenhum prejuízo. Só para a gente retomar aqui a ordem dos trabalhos. O próximo inscrito é o deputado coronel Sandro, de esporar de três minutos para intervenção inicial. O senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes de cumprimentar a mesa, eu quero cumprimentar aqui nossos valorosos policiais penais que estão aqui assistindo hoje. Parabéns para vocês, viu? Como todas as dificuldades, são muito bem-vindos aqui. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez nessa audiência. senhor secretário, um prazer em recebê-los aqui. Prazer enorme, deputado. E meus colegas deputados, prazer em tê-los aqui hoje também. Senhor presidente, sem muita delonga, eu vou fazer as perguntas rapidamente e diretamente ao nosso secretário. Primeira pergunta, secretário. Naturalmente, o senhor faz parte do primeiro escalão do governo e nós estamos vivendo um momento em que pleiteamos uma recomposição salarial. Então, eu gostaria de saber, de vossa excelência, se o senhor tem alguma informação sobre a recomposição salarial dos servidores da segurança pública para dizer a todos nós que estamos aqui hoje. Uma eventual reunião com o governo ou se isso foi tratado com a presença do senhor ou não. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, tem um cartaz ali solicitando a reconvocação de excedentes. Então, eu queria saber, de vossa excelência, se há possibilidade da convocação dos excedentes da polícia penal, como está escrito ali, quantos são esses excedentes? E se não há um contrassenso em fazer um concurso público ao mesmo tempo em que se tem excedente para ser convocado, ficaria muito mais barato, menos oneroso para os cofres públicos. Gostaria que o senhor pudesse me responder sobre isso. Obrigado. Segundo, até reforçando uma pergunta que a deputada Andréa de Jesus fez sobre a alimentação, eu gostaria de saber o que pode ser feito a mais para evitar episódios como o caso do gambá que estava em cima de uma comida lá dentro de um presídio há um tempo atrás que nós estivemos aqui em uma audiência pública e tratamos desse assunto. Bom, é... Tem um minuto e pouco ainda. Tá, eu vou tentar me esforçar aqui, senhor presidente. Bom, outra pergunta, e o senhor, mais do que ninguém, é capacitado para me responder isso. O Brasil vive hoje um garantismo exacerbado quando se trata de delitos hediondos, assaltos, tráfico de drogas, com liberação de quantidades absurdas de drogas apreendidas, sob o argumento de que não atendia aos requisitos legais, e aí se libera 700 quilos de cocaína, só para citar um exemplo, e esse garantismo exacerbado nós não vemos em outros delitos menores, de opinião, de manifestação, pessoas que não cometeram crime, que têm violência contra a pessoa, hoje estão presas, e eu gostaria de saber a opinião de vossa excelência, onde esse garantismo exacerbado vai nos levar, nós que somos todos da segurança pública, em que se solta o bandido perigoso e o menos perigoso fica preso. Uma outra pergunta, senhor secretário, diz respeito ao tráfico e ao uso de drogas. Nós estamos caminhando praticamente para ter uma total liberação do consumo de drogas no país por decisão judicial, e ao mesmo tempo isso é um contrassenso, pois nós temos o uso liberado, nós temos o comércio proibido. E esse choque entre quem faz a comercialização que o faz ilegal, então ele tem que cometer outros crimes para que isso aconteça, em contraponto você tem um usuário que não é penalizado porque ele não pratica crime, quando só avalia essa situação para o Brasil atual e para o futuro, e também em relação àqueles que ocupam altas funções no poder executivo, legislativo, principalmente, que defendem o uso, a descriminalização do uso de drogas, que mal essas pessoas estão fazendo para o Brasil. e, para encerrar, eu gostaria de parabenizar Minas Gerais, o senhor e todas as Forças de Segurança Pública pelos avanços e a redução na criminalidade de uma maneira geral que tem acontecido nos últimos anos. Isso é fruto do esforço de V. Exª, dos policiais militares, dos bombeiros, dos policiais civis, dos policiais penais, dos agentes socioeducativos e de todos aqueles que fazem parte desse sistema. Já concluindo, senhor presidente, para encerrar o último assunto, eu estou vendo uma faixa ali que é interessantíssima. Minas Gerais lidera o ranking de feminicídios no país. Em 2017, foram 459 feminicídios em Minas Gerais, tentados e consumados. Em 2018, 441 redução, em 2019, 378 redução, em 2020, 342 redução, em 2021, 336 redução, em 2022, 364 redução, mas, comparado a 2017, uma redução enorme de feminicídios tentados e consumados. Os só consumados foram 2017, em 2017, foram 150, em 2018, 157, um aumento de sete casos, em 2019, uma redução, 142, em 2020, 152, em 2021, 155, em 2022, 170. Feminicídios, nesse caso, agora, só consumados. Então, eu quero perguntar à vossa excelência, o senhor ou algum policial sob sua gestão tem ordem para liberar o autor de feminicídio para sair da cadeia? Segunda pergunta. Para concluir, deputado. Concluindo. Os policiais militares, os policiais civis, os policiais penais estão proibidos de prender quem tenha cometido feminicídio em Minas Gerais? E, para encerrar, a última pergunta, o que mais pode ser feito para melhorar os índices de homicídio, para reduzir esses números que são elevados e que incluem os feminicídios aqui em Minas Gerais, que já não estejam sendo feitos? E, encerrando, o senhor tem o número para nós de quantos presos, em média, são liberados nas saídinhas anuais aqui em Minas Gerais e quantos retornam? Ok. Eram essas as minhas perguntas, senhor presidente. Agradeço a oportunidade. Secretário, o senhor tem a palavra. Eu vou tentar, vou tentar resumir, deputado. Tudo bem. Obrigado pelos questionamentos. Com a relação ao Rio Ajuste, eu já tinha falado aqui antecipadamente, até o próprio deputado, o sargento Rodrigues, mencionou a respeito disso. Nós sempre queremos aumento. Eu sou servidor público também de carreira, eu sou do Ministério Público e o aumento é um aumento importante para todos, mas não compete à nossa secretaria a discussão a respeito desse aumento, não é atribuição da Sejusp. Por mais que a gente queira que a segurança tenha esse aumento, essas discussões não partem da nossa secretaria. Então, existem secretarias específicas para isso. Com relação aos excedentes, também é, o senhor disse uma coisa certa, não se justifica abrir um novo concurso, existindo uma gordura, existindo os excedentes que possam ocupar esses cargos. Então, já é projeto da secretaria também, e desde que o concurso foi aberto, deputado, isso não se deve a pleito de sindicato, não se deve a absolutamente nada. Desde que o concurso foi aberto, a nossa meta sempre foi chamar os excedentes. Então, porque é simplesmente é mais razoável que isso aconteça. Então, já é um projeto, nós já vamos ter a turma 3. E eu estava falando com a turma dos excedentes aqui, que na turma já existe divisão, porque o que eu estava explicando é que eu não tenho condições de chamar a turma 1 primeiro, chamar a turma 2 e, por fim, a turma 3. Isso não vai acontecer, porque o concurso é um só. Então, existe uma turma que foi dividida por questões de logística. Então, não tenho condições de chamar os primeiros para chamar os segundos e chamar a última turma. Então, o concurso vai se encerrar quando houver a última turma composta pelos excedentes. se homologa, se faz uma classificação e cada um opta de acordo com a sua classificação pela unidade que estiver disponível. Com relação ao garantismo, eu acho interessante isso que o senhor colocou, porque, quando surgiu a Operação Lava Jato, surgiu principalmente os garantistas de oportunidade, que queriam defender aqueles políticos corruptos. Então, qualquer coisa que se fizesse na Lava Jato era impossível por conta da tese garantista, hiperbólica e monocular. Aquilo aconteceu naquela época. Hoje, ninguém, aqueles garantistas daquela ocasião sumiram todos. Então, ninguém defende mais as pessoas que hoje aqui praticam atos que são considerados, talvez, possam ser até exacerbados ou não, mas que dizem respeito ao direito de manifestação. Então, são pessoas que, na minha opinião, não deveriam estar presas, não estou falando de depredação, não estou falando de lapidação de patrimônio público, nada disso, mas pessoas que têm seu direito de se manifestar, que, infelizmente, foram presas, na minha opinião, de forma ilegal, abusiva e arbitrária. Então, os garantistas sumiram, existiam na Lava Jato para defender corruptos, mas para defender aqueles que têm seu direito de manifestação garantido pela Constituição, esses agora não existem mais. com relação ao tráfico e uso, é outra discussão absurda, na minha opinião, do Poder Executivo. Eu participei de uma primeira reunião com a equipe de transição, eram pautas, honestamente, na minha opinião, ridículas, absurdas, de quem não conhece o que acontece na ponta. Nós temos aí, em São Paulo, exemplos que causam um verdadeiro pavor, que são as cracolândias. Lá existe uma liberação das drogas e a gente vê verdadeiros zumbis atuando naquela cidade. E hoje é quase que um processo irreversível. Então, é tão irreversível porque hoje você tem uma política equivocada que você não pode nem levar à internação uma pessoa que sequer responde por ela própria. Eu preciso da vontade dela para que isso aconteça. Isso é ridículo, isso não vai acontecer. Então, com a liberação das drogas, e o senhor falou uma coisa muito interessante, os países que liberam a droga consequentemente fornecem também. Então, no Brasil, vai haver a liberação do consumo da droga, mas não vai haver o fornecedor. Então, quer dizer, fornecer se configura em uma conduta ilícita, mas consumir não. Então, como é que você pode consumir licitamente de alguém que fornece ilicitamente? Então, são os absurdos que a gente está vendo aí na sociedade chamada de pós-moderna. Eu nunca entendi muito bem esse termo pós-moderna, porque depois do pós-moderna só pode vir o apocalipse, porque acabou, não tem nada depois do pós-moderna. Mas, enfim, o outro ponto que o senhor falou foi com relação aos feminicídios. Obviamente que existe, nós temos uma subsecretaria de prevenção que tem um cuidado muito grande com relação a isso. A gente tem projetos para evitar ou para minimizar, na verdade, os feminicídios. Isso é uma questão cultural. Quando você lida com homicídios, talvez seja um pouco mais simples do que você lidar com o feminicídio. porque o homicídio hoje, quando eu entrei no Ministério Público em 1989, nós tínhamos aqui homicídios que eram, o senhor deve ter pegado essa época também, que nós tínhamos aquelas guerras de família, principalmente no norte de Minas, que o camarada da família A matava da família B, depois da família B, se ligava do... E ficava nisso. Hoje não. A maioria dos homicídios que nós temos hoje, eles dizem respeito ao tráfico de drogas. Então, quando você combate efetivamente essas gangues ou facções que existem aqui em Minas, você consegue diminuir, você consegue minimizar o número de homicídios consequentemente também. Mas o feminicídio é uma questão mais cultural. Então, por isso que a nossa Secretaria de Prevenção é tão importante para que a gente possa realmente mudar a versão da sociedade no que diz respeito à sua cultura, uma cultura, muitas vezes, machista, muitas vezes, que não tem, assim, não tem, na verdade, o menor sentido e proporciona a morte dessas mulheres. E, obviamente, que a polícia tem o dever de prender essas pessoas e nós não temos o direito de soltar, porque compete a justiça a fazer isso e tem feito com muita frequência, infelizmente. Ei, secretário, réplica de dois minutos para a consideração final do deputado Coronel Sandro. Obrigado, senhor secretário. As respostas foram bem claras. Lamento nós não termos ainda nenhuma decisão ou nada concreto sobre a recomposição salarial dos servidores da segurança pública. Nós esperamos que isso aconteça em breve. Sobre a questão dos homicídios, o senhor foi bem feliz. É exatamente isso que acontece quando se trata do feminicídio, principalmente no período da pandemia, em que as pessoas ficaram mais tempo em casa, possibilitando que isso aconteça, é uma violência doméstica exacerbada. E o senhor deixou bem claro que o papel que as forças de segurança pública fazem aqui em Minas Gerais é um papel de excelência. Muitas das vezes não há como fazer a prevenção de um crime que vai acontecer entre quatro paredes dentro de um lar onde se espera que lá não tenha violência. É por isso que eu redimo as forças de segurança pública aqui de Minas Gerais que estão fazendo até mais do que deveriam, porque tem um efetivo reduzido, o salário não está adequado, estamos precisando dessa nossa recomposição e, mesmo assim, todos se esforçam. Há uma questão de adoecimento, sim, pela carga excessiva, nós reconhecemos, nós temos que encontrar alternativas, talvez melhorar um pouco o efetivo, chamar os excedentes, fazer novos concursos, enfim, e eu sei que a secretaria está bem cuidada dentro daquilo que lhe é disponibilizado, que eu sei que o senhor não tem também o poder de decisão sobre muitas matérias que tramitam em relação à segurança pública aqui no Estado de Minas Gerais. E, para concluir, senhor presidente, eu quero deixar aqui, mais uma vez, registrada a minha satisfação de poder ter feito parte por 30 anos no serviço ativo da Polícia Militar, convivendo com todos os servidores da segurança, e dizer que o compromisso na defesa desses nossos companheiros aqui é inarredável. Eu estarei sempre aqui por vocês e espero que a nossa ação, junto com os demais deputados, Sargento Rodrigues e outros que defendem a segurança pública, espero que essa nossa ação consiga melhorar muito, mas muito mesmo ainda, a qualidade de vida de todos vocês. Então, muito obrigado pela presença, senhor secretário, muito obrigado, me dou por satisfeita. Agradecemos as intervenções, deputado Coronel Sando, passamos a palavra para a ilustre colega deputada Bela Gonçalves, exporá inicialmente em três minutos. primeiro cumprimentar ao secretário, Rogério Greco, ainda não tivemos a oportunidade de estar juntos, mas estamos aqui na Assembleia Fiscaliza. E, bem, a pergunta que eu acho que vem tomando a Assembleia Legislativa desde ontem é a pergunta, de fato, em relação ao envio do projeto para o reajuste dos servidores em geral do Estado e também da segurança pública. a gente sabe por informações internas que chegaram ao Ministério da Fazenda que o plano de recuperação fiscal enviado pelo governo Zema para o governo federal prevê que não haja reajuste dos servidores públicos por dez anos, embora na campanha eleitoral o governador Zema tenha falado que esse reajuste não ficaria prejudicado. O Zema está mentindo nesse caso? Quais são as perspectivas reais de reajuste dos servidores da segurança pública? A segunda pergunta se refere às questões de assédio sexual e moral dentro das instituições que vieram agora à tona de forma muito decisiva sobre as péssimas condições de trabalho também, mas nos casos da Bruna Selle da Polícia Militar e da Rafaela Drummond, que infelizmente retirou a própria vida da Polícia Civil. A gente sabe que existe uma lei, a Lei Complementar 116, que prevê punições e também uma série de ações educativas. Eu queria informações sobre o número de casos de denúncias de assédio, o seu acompanhamento, como ele vem sendo acompanhado e quantas pessoas foram efetivamente punidas por casos de assédio dentro das instituições da Polícia Civil, Militar e da Segurança Pública e também informações sobre quais foram as medidas para implementar essa lei, cursos e discussões sobre assédio dentro das instituições. Segunda pergunta, segundo tema, seria sobre a questão dos mecanismos de enfrentamento à tortura, que se dão principalmente nas unidades prisionais do Estado, que tiveram uma alta de 47% das denúncias esse ano. 47% de denúncias de maus-tratos acontecem nas instituições tanto socioeducativas como prisionais e outras do Estado. Onde está a implantação do Manual de Prevenção à Tortura do Estado de Minas Gerais? Isso está previsto, o Brasil é signatário aos mecanismos de prevenção junto à ONU desde 2007, Minas Gerais aderiu ao plano em 2019 e ainda não vemos uma medida concreta para a prevenção à tortura dentro do Serviço de Segurança Pública do nosso Estado. Então, essa é a segunda pergunta. Relembrando que grande parte das pessoas encarceradas são jovens, são negras e hoje, inclusive, é o dia municipal, estamos em Belo Horizonte, do enfrentamento ao encarceramento da juventude negra. Para terminar, uma pergunta sobre comunidades terapêuticas. Sabemos que foram investidos 21 milhões de reais nas comunidades terapêuticas que agora começam a ser uma responsabilidade maior da Sejusp. Existem relatórios recentes que mostram violações gravíssimas de direitos em comunidades terapêuticas, privação de liberdade, tortura, violências, entre outros. A última vistoria, feita em 2017, em comunidades terapêuticas de todo o Brasil, mostra que todas as comunidades terapêuticas têm violações de direitos humanos. Temos, além disso, um monte de clínicas clandestinas. Então, minha pergunta é quantas são as pessoas hoje em comunidades terapêuticas, quais são do Estado, quais são as medidas que a Sejusp tem colocado para fazer a fiscalização efetiva sobre tortura e violação de direitos humanos em comunidades terapêuticas? E aí relembro aqui o caso de Patos de Minas, onde tivemos 13 pessoas, 13 pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão em comunidades terapêuticas. E é importante dizer que, esse ano, as comunidades terapêuticas foram inseridas no mapa de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão. Me preocupa muito a situação de violação nessas comunidades, e eu queria saber quais medidas concretas a Sejusp, a nova subsecretaria que foi criada, vai fazer, não só para garantir recursos para essas comunidades, que são, muitas vezes, entidades privadas ou ligadas a outras entidades religiosas, mas qual é a medida para ver se, de fato, as pessoas estão tendo tratamento de saúde nesses espaços. Muito obrigada. Secretaria, só dei a palavra. Obrigado, deputada Bela. Com relação à primeira pergunta, infelizmente, a Sejusp, ela não participou do plano de recuperação fiscal, e, então, não é possível dar esse tipo de informação. Com relação aos dados, a Sejusp, ela não participou do plano de recuperação fiscal, então, a senhora citou isso, então, não tem como dar esse tipo de informação. Com relação aos dados, a respeito de assédio sexual, a gente lida isso aí de uma forma muito dura, muito incisiva. toda vez que chega ao conhecimento da secretaria algum tipo de assédio, imediatamente é instaurado um procedimento administrativo disciplinar, e nós já mandamos inúmeros servidores, foram inúmeros demitidos desde que eu cheguei à secretaria, não necessariamente por assédio, mas qualquer deslize que se corresponda a uma ilegalidade, e se for caso de demissão, é demitido sem nenhum tipo de problema pela secretaria. Com relação à tortura, interessante que essas informações não chegaram através de canais oficiais, então, não tenho dados especificamente para dizer, mas se aconteceu, pode ter certeza disso, que todos os casos são apurados e devidamente punidos. A nossa corrigidoria tem atuado assim de uma forma muito dura, uma forma muito incisiva, não se admite nenhum tipo de tortura no sistema prisional em lugar nenhum. Tortura é coisa que não acontece ou não pretendo que se aconteça aqui no Estado de Minas Gerais. se acontecer, vai receber a devida resposta. E com relação às comunidades terapêuticas, a gente, a política não veio para a Sejuspe, ela ainda é da C10 e só com o decreto de competências que virá para a Sejuspe. Então, assim que chegar, nós vamos ter o maior cuidado em olhar esse apontamento de vossa excelência. A réplica agora, presidente? Sim, dois minutos para a vossa excelência. Não, certo. Minas Gerais tem o segundo caso de suicídios na polícia civil, o segundo maior ranking de suicídios na polícia civil. Essa é a informação vinculada na imprensa. Eu queria perguntar se, de fato, ela procede, porque, quando a gente fala que os assédios sexual e moral estão sendo combatidos, a minha pergunta não foi só sobre punição, foi sobre medidas educativas, discussão dentro desses espaços, porque, de fato, esse número preocupa. o número de suicídios dentro da polícia militar e da polícia civil é escandaloso em Minas Gerais. Isso não pode continuar assim, então, espero uma resposta um pouquinho mais concreta para essa discussão. A segunda questão sobre as comunidades terapêuticas também não foi respondida. Eu entendo que a subsecretaria ainda não recebeu a competência, mas eu pergunto, é feita hoje alguma fiscalização da Sejuspe em comunidades terapêuticas? Não competia na Sejuspe. Não competia a Sejuspe de forma nenhuma? Não. Mesmo quando chega uma denúncia de trabalho escravo? Não, aí trabalho escravo é diferente. De tortura, de privação de liberdade. Não, mas a senhora falou em comunidades terapêuticas. Exato. Que até então não competia a Sejuspe. Deputada Bela, só para trazer mais luz aos trabalhos, foi na reforma administrativa, agora recente, que a secretaria acabou recebendo. certamente não teve tempo ainda de absorver. Entendeu? Mas eu pergunto em relação a ocorrências de violação de direitos, porque a gente tem inúmeras clínicas sendo fechadas aqui ao redor do Estado e muitas vezes os serviços de segurança pública precisam participar desse processo. Então, era mais nesse sentido a minha pergunta. Deputada, só um esclarecimento. A tropa que compete diretamente a Sejuspe é a polícia penal e o sócio educativo. quando há algum tipo de notícia crímenes, quem é puro é a polícia civil, não a Sejuspe. Então, eles são os competentes, o que tem atribuição específica para isso e não a nossa secretaria. Certo, certo. Mas está sendo pensado mecanismos para poder fazer essa inspeção de forma mais séria agora que o... A gente não recebeu ainda. Que elas vão receber? Assim que receber, vão ser tomadas todas as medidas, mas a gente não recebeu ainda. Beleza, queremos acompanhar esse processo. Ok. E, por último, você não podia deixar de comentar uma colocação do senhor que eu vou discordar. Eu estou de direito. Porque foi colocado aqui que o garantismo não funciona muitas vezes para as manifestações que aconteceram no Estado. E isso me preocupa porque a gente teve casos de vandalismo, casos de ato que atentam à própria democracia, que podem ser considerados atos golpistas, tendo uma liniência muito grande da segurança pública. Os casos, por exemplo, de BRs que foram fechadas no início desse ano e que não tiveram nenhum tipo de medida do Serviço de Segurança e Polícia Pública, tanto da Polícia Rodoviária, mas também, no caso aqui, da Polícia Militar de Minas Gerais e outras, que foram convocadas, por exemplo, aqui pela Prefeitura de Belo Horizonte para ir em frente aos quartéis. E a polícia se absteve de cumprir o seu papel, o seu papel de responder uma coisa. Eu falo isso porque eu, como manifestante de movimento social, já levei muito cacete de polícia em rodovia. E acho que essa leniência da polícia pode estar tendo uma extrapolação de uma concepção ideológica diante do exercício da função da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Segurança Pública. Agradecemos as intervenções da deputada Bela Gonçalves. Passamos a palavra para o nosso colega deputado Cristiano Silveira. A Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o secretário Rogério. E vou tentar ser objetivo aqui nas minhas intervenções, presidente. Bom, eu queria aqui trazer aqui algumas questões. A primeira, corroboro com os colegas que me antecederam, que trata da questão da segurança dos profissionais de segurança, da saúde mental dos profissionais de segurança. Tive a oportunidade de apresentar aqui o projeto que trata de uma política estadual de prevenção à violência auto-infringida pelos profissionais de segurança. O relator foi o deputado Sargento Rodrigues, que, na verdade, nós propusemos aos policiais e o Sargento propôs, inclusive, um substitutivo ampliando para os demais servidores da segurança. A primeira pergunta que eu faço é isso. a partir da aprovação da nossa lei, quais foram os programas que foram criados, instituídos pelo governo e quais foram os resultados mensurados. Eu tenho a preocupação que talvez os resultados ou não tenham ocorrido ainda no tempo que deveriam ou realmente o resultado não é o que nós buscamos. Secretário, por quê? O que está ocorrendo com, por exemplo, mais recentes policiais da Polícia Civil é extremamente preocupante. nos últimos três meses nós estamos falando acho que em torno de quatro profissionais que tiraram a própria vida. Aqui nós temos os números de suicídio, eles são mais letais, cinco? Os números de suicídio são mais letais para os agentes de segurança do que os confrontos. É um negócio muito preocupante, muito preocupante. então, eu acho que nós vamos precisar ter um olhar ainda mais cuidadoso com qual é o tipo de programa que nós estamos instituindo e avaliação dos seus resultados para saber se realmente a política que está agora sendo apresentada se ela é suficiente. Primeiro, se as instituições todas têm e, segundo, os resultados que cada instituição está objetivando. Agora, é evidente que o problema no caso da Polícia Civil tem também um problema estrutural. Não sei se os colegas aqui do sistema penitenciário sabem, mas eu tenho aqui representantes da Polícia Civil. A Polícia Civil é o primo feio e pobre da segurança pública. É feio e pobre. Se tem um negócio que parece que o governador não gosta da Polícia Civil. Claro que é uma questão do secretário de maneira objetiva, mas é de maneira transversal, inclusive aqui o último slide fala da integração, então, nós precisamos ter um pouco esse olhar. Nós vamos falar isso depois com a delegada-geral, mas é um negócio impressionante. Quando nós olhamos, por exemplo, a comparação Polícia Militar e Polícia Civil, é o seguinte, quando se trata de benefícios, garantias e conquistas, a Polícia Militar vai bem, mas não se aplica a civil, porque ela é civil, ela vai estar lá no escopo dos servidores civis. Mas mesmo quando se trata disso, por exemplo, o auxílio alimentação, não se aplica à Polícia Civil. A situação da Polícia Civil é dramática em Minas Gerais, ela é dramática, é um sucateamento. Eu visito as delegacias, é um negócio assim, como nós vamos prestar serviço de qualidade? Paralelo a isso, e nós cobramos o governo, não tem recurso, não tem recurso para a contratação, não tem recurso para dar o auxílio alimentação, não tem recurso para dar o aumento aos servidores, mas o Estado tem disponibilidade orçamentária para abrir mão de receita quando faz concessões daqueles benefícios fiscais que estão ali, a 6 bi, eu sei que não compete ao senhor, compete à Secretaria de Fazenda, mas só para dizer o problema que o senhor deve enfrentar, quando o senhor chega lá com a demanda para o governo, e o governo fala, olha, secretário, isso aqui não tem como atender agora. Então, eu vou dizer para outras áreas do governo que vai muito bem, obrigado, como, por exemplo, as anistias e os regimes de incentivo fiscal. A localiza, vocês sabem, está o projeto lá no plenário, vai deixar de repassar mais jumbi da dívida que deve para o Estado, e, a partir de agora, o projeto sendo aprovado, ela não terá que pagar mais a diferença do IPVA quando ela vem de carro, e ela paga só 1%, cada um que está aqui que tem o seu carrinho, para o mais velho que seja, é 4%. Eu acho que nós, parlamentares, tínhamos que dizer para o governador assim, olha, governador, nós vamos ter que achar aqui o princípio da lógica e da razoabilidade. Não é razoável dar benefício para empresas quando o sistema de segurança está precisando de investimento. Nós não vamos votar, nós precisamos acertar primeiro essas questões para depois vir discutir outros setores que são muito abastados e que estão aí se beneficiando da estrutura e do orçamento do Estado, que somos nós que pagamos no final das contas. Então, eu estou problematizando para dizer o seguinte, nem tudo vai nos convencer que é a ausência do recurso, porque se há recurso para benefício, como do qual agora eu citei e vai ser votado, e espero que os deputados acompanham a base do governo, são defensores dessa categoria, não votem justamente por esses motivos, até que o governo apresente uma proposta consistente para nós podermos avançarmos. Então, eu queria trazer isso aqui, trazendo essa questão para o senhor, do sucateamento, a corporação como um todo, a segurança como um todo, precisa ter mais investimentos, mas a questão da civil me traz uma preocupação ainda maior, secretário. A outra questão é que a gente fala aqui sobre... Ah, bem, aí eu falei da lei que nós aprovamos, o deputado Rodrigues foi relator e o governo sancionou, a gente precisa saber o que foi implementado e não. Segundo ponto que eu trago aqui é a questão da transparência nas informações. O cidadão mineiro, quando ele quiser buscar informação sobre, por exemplo, qual é o número de indivíduos privados de liberdade que nós temos no Estado, eu estou vendo ali naquela faixa, eles colocaram ali 65.738. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que no segundo semestre, do ano passado, era 74.274. Onde o cidadão pode buscar informação, informação correta de número de pessoas com privação de liberdade, qual é o custo médio de cada pessoa com privação de liberdade, qual é a taxa de reincidência no Estado de Minas Gerais de pessoas que passaram pelo sistema e que vão retornar ao sistema. Onde a gente consegue ter essas informações de maneira simples e fácil, cumprindo, inclusive, a lei de acesso à informação, a lei de transparência, para a gente poder acompanhar e ter aí uma visão desses estudos. Agora há pouco, a gente estava procurando aqui nos sites, a gente não conseguiu encontrar, a minha assessoria estava me ajudando, a gente não encontrou. O outro ponto, voltando ainda a falar de presos provisórios, também o Tribunal de Justiça está informando que, nessa mesma referência do dado da informação, que nós temos em torno de 30% de presos nessa condição. Qual é o problema no Brasil? Também o encarceramento em massa. E isso aumenta o custo para o Estado, isso aumenta a necessidade de ter mais efetivo dentro das instituições e aumenta também a necessidade de abrir novas vagas na medida que vai encarcerando. No diálogo com o Poder Judiciário, quais ações o Estado tem adotado nesse diálogo para que a gente possa ter medidas alternativas ao encarceramento? Quando a gente fala, por exemplo, do preso réu primário, do preso de crime de menor ofensividade, de presos que cumpriram já um prazo razoável, que ali, até mesmo a luz da LEP já poderia aguardar o processo que não necessariamente superlotando o sistema penitenciário. Então, essa é uma ação que está no horizonte, no farol também da secretaria. A outra questão, sei que são várias questões, mas elas são importantes. Cristiano, só para falar do tempo, da pergunta, para ter mais objetivo. Mais ainda, deputado. Nossa senhora. Método APAC. Qual é o projeto? O governo tem um projeto no sentido do... Primeiro, como o governo enxerga o método APAC? E, segundo, se entende que é um bom método, se o governo tem algum programa, alguma proposta, um projeto relacionado ao fortalecimento, ampliação e condição de funcionamento das APACs. A outra questão é sobre a questão da prevenção à violência e criminalidade. Parece que a previsão orçamentária varia de 55 milhões em 2023 até o final do mandato do governo, chegando a 59 milhões. Eu vi aqui que tem três ações e eu não conheço muito bem a respeito da aplicação delas. Mas é possível pensar num projeto que trata da prevenção à violência e criminalidade nos moldes que o governo federal teve no passado e está retomando agora que é o PRONAS, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, onde você estabelece transversalidade com demais secretarias, estabelece as regiões de conflito para tentar fazer as intervenções das políticas públicas. E se é possível pensar algo nesse sentido, até já me coloquei à disposição do senhor, que eu faço aqui crítica e cobrança, mas também quero ser um cara voluntariado para pensar a política pública. Então, nesse sentido, além de ser aqui trazer as cobranças, faço também a minha disposição de pensar. E, por fim, eu só queria aqui fazer uma última consideração de que o debate sobre as drogas, viu, gente, é um debate antigo. Eu deixo que eu não entendo muito, gente, a gente fala de luta contra as drogas, não é isso? Eu não sei em qual momento nós vencemos, se é que em algum momento nós vencemos. O que eu percebo é que a gente faz o mesmo discurso e adota as mesmas medidas, os mesmos projetos de enfrentamento contra as drogas, sem obter resultados concretos e efetivos. Então, tudo bem, se a gente debater a descriminalização de drogas, talvez não é o melhor caminho, qual a alternativa daquilo que a gente foi feito ao longo da história e, quando eu olho orçamento, diretrizes de política pública, eu vejo que são as mesmas, desde quando eu sou criança, a gente fala de combate e enfrentamento às drogas sem ter tido, até agora, nenhuma vitória nessa guerra. Bom dia, secretário. Pode cinco minutos, por favor. Obrigado. Obrigado, deputado. Com relação à sua primeira indagação, realmente nós temos ampliado o número de atendimentos biopsicossociais do servidor. É uma necessidade realmente, como eu falei logo no começo, nós vamos ampliar para todas as 19 rispes isso. É uma necessidade, nós sabemos que a segurança pública está doente, isso está acontecendo não só na segurança pública, o país está doente. A gente está percebendo isso, principalmente depois da pandemia, a gente viu os casos de auto-extermínio aumentarem assim, significativamente. e o servidor merece realmente uma atenção especial. Com relação à informação dos presos, nós temos realmente que levantar esses dados e colocar com transparência no nosso site, isso ainda não é feito de forma 100% clara, com relação ao encarceramento em massa. Vocês têm que entender que a SEJUSP, a Polícia Penal, o Socioeducativo, de uma forma muito simplificada, nós somos um hotel, eu sou o gerente desse hotel, eu não prendo ninguém, eu não trago ninguém para dentro do sistema prisional, quem faz isso é o Poder Judiciário, quem oferece a denúncia é o Ministério Público, e o sistema só acolhe. Muitas vezes as pessoas reclamam, o sistema prisional é super notado, bom, eu não coloquei nenhum preso por minha conta lá dentro, todos eles foram via mandato de prisão. Então, é preciso, é preciso realmente que haja uma conversa com o Poder Judiciário para que se separe o joio do trigo, para que as pessoas que precisam ser encarceradas estejam dentro do sistema prisional, nós estamos ampliando o nosso sistema de monitoramento, eu particularmente acho que os regimes de cumprimento de pena hoje, eles já não se sustentam mais, esses três regimes são uma ficção, nós temos um regime fechado, um regime semiaberto, um regime aberto, particularmente eu acho que nós teríamos que ter uma pena de prisão e logo em seguida um livramento condicional, então, via monitoração eletrônica, então, isso facilitaria muito a execução da pena, eu tiraria de dentro do sistema prisional aqueles que não precisam ficar, mas enfim, a gente simplesmente acolhe, mas o tribunal ele tem sido sensível a essa demanda, muitas vezes nós temos uma unidade prisional interditada, não por culpa nossa, o excesso não foi proporcionado pela unidade prisional, o Estado tem feito de tudo, não só para reformar as unidades existentes, mas criar novas unidades prisionais, mas isso nunca vai ser suficiente, eu tenho em torno de 40, 50 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos, eu nunca vou ter esse sistema prisional o suficiente, então, tem que ter realmente alternativas para que eu possa colocar aqueles que precisam cumprir efetivamente uma pena de prisão dentro do sistema prisional, isso não compete, não compete a SEJUSP, mas sim a justiça como um todo. com relação às APACs, eu conheço a APAC, deputado, faz aproximadamente aí 30, 35 anos, desde que eu entrei no Ministério Público, eu acredito no projeto, eu acho que a APAC, ela não resolve todos os problemas, ela é mais um braço para a resolução dos problemas no que nós temos no que diz respeito à ressocialização do preso, só que a APAC, ela precisa de ajustes, até hoje, nunca houve uma resolução, nunca houve uma regulamentação no que diz respeito à APAC, muitos juízes se sentem desconfortáveis em colocar um preso na APAC, porque, por exemplo, dentro de uma APAC eu não tenho policial penal, então não existe a vigilância necessária, então hoje nós vivemos, desde 79, deputado, quando surgiu o Comando Vermelho e a partir de 93, principalmente, quando surgiu o PCC, hoje é um demônio que a gente tem aqui no país, o PCC que começou com oito integrantes, hoje essa estima que tem mais de 45 mil integrantes do PCC, o PCC é verdadeiramente uma organização mafiosa, o PCC está em todos os estados, o PCC está na Europa, o PCC está nos Estados Unidos, o PCC está em toda a América do Sul, o PCC está em toda a América do Sul. Calma, Comando, isso é outra coisa, eu posso falar ou você fala agora? Então segura a onda. Milícia é outra coisa, estou falando de facção criminosa, se você quiser interromper, você fala e eu falo depois. Ok. Por que você está me interrompendo por relação ao PCC? Não, isso é bobagem, isso é pilha à toa. Então assim, porra, você fala quando você não deve, você quer... Ô, Carlos, vou te pedir para você ficar na sua, senão vou pedir sua retirada, por favor. Companheiro, deixa eu te dizer, se a gente iniciar esse processo, nós vamos dar um argumento e um motivo que eles estão doidos para fazer, que é para você, eu vou ter que acabar com a reunião, que vocês deixam... E o presidente vai falar, tu mutou a reunião, vai ter que acabar com a reunião. Eu estou simplesmente multiplicando. Vamos continuar a ter foco aqui, então nós vamos suspender a reunião. Eu posso falar da facção que eu quiser, são 90 que existem no país. Então eu só estou explicando as duas principais facções criminosas, é só isso. Pode tapar a boca, pode fazer o que você quiser, ficar com gracinha, nojinha, não estou preocupado com isso. Então assim, a APAC é um projeto de sucesso, ela é importante para a gente, mas é preciso que tenha critérios, é muito importante que a gente tenha um lugar como a APAC, porque a APAC faz aquilo que muitas vezes o Estado tinha que fazer e não fez, só isso. Então é um projeto que tem o nosso carinho, tem a nossa atenção. Como eu falei no começo aqui, quando surgiu a APAC, ela tinha só 62% de ocupação há dois anos e meio, hoje a APAC já está batendo, beirando os 89%, 90%. A gente só amplia aquilo que tem necessidade de ampliação. Então hoje a gente vê essa necessidade de caminhar mais com novas unidades da APAC, e isso já está acontecendo. E com relação à prevenção da criminalidade, isso é muito importante. Então de todas as subsecretarias que existem lá no guarda-chuva da SEJUSP, a mais importante, que eu reputo, a mais importante é a de prevenção. Porque quando já há a prática do crime, quando já há a prática do ato infracional, isso é sinal que o Estado perdeu. Eu não tenho que me preocupar com ressocializar, eu tenho que me preocupar em não acontecer a infração penal. Então por isso que a nossa subsecretaria mais importante é a de prevenção. Dois minutos aí para o nosso deputado Cristiano. Eu queria só fazer aqui algumas considerações. Eu entendo que, no caso dos servidores que precisam do atendimento psicossocial, atendimento biopsicossocial, que o senhor se refere, é importante identificar também quando eles decorrem de ações de superiores, por exemplo. Há indícios, e está sendo apurado, de que, por exemplo, no caso da policial civil, poderia ter culminado, desencadeado, a partir de um comportamento de um superior. Então acho que isso é importante ser levado em consideração também para entender quais são as causas geradoras da condição patológica do servidor. Então eu queria pedir ao senhor fazer essa cobrança, no sentido de ampliar, intensificar e agilizar as medidas que são necessárias diante do momento que nós estamos vivendo. Uma resposta rápida. Também eu quero reforçar aqui, o senhor concorda, então me contempla, mas aguardar que nós possamos ter transparência nas informações, até mesmo pessoas que são... Eu vou trazer a informação para o senhor. A primeira vez que eu comecei a procurar dados não foi nem como deputado, foi quando eu estava no mestrado, do qual o meu objeto de defesa era a PAC, o método da PAC. Então, e eu tentava buscar informações, o que tinha era muito antigo, o que tinha era relacionado a trabalho acadêmico de outras pessoas. Acabei que eu tive que... Não consegui entregar, fazer a defesa do coisa, mas eu vou retomar essa discussão. Então, um pouco isso, a necessidade da ausência da informação. Sobre a questão da superlotação dos presídios, eu queria fazer uma sugestão ao secretário. Quando eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui no primeiro mandato, eu chamei uma reunião que veio, o doutor Ebert, que Deus o tenha, mas, na época, depois ele veio a ser o presidente do tribunal, o doutor Ebert participou conosco, era entusiasta do projeto Novos Rumos, veio o procurador-geral, veio a defensora pública-geral, e nós fizemos uma bela reunião falando sobre isso, sobre possibilidades de alternativas, de mutirões que a gente podia promover, sem infringir a LEP e tudo mais, mas foi um momento interessante. Acho que, naquele momento, a gente obteve um resultado. Queria deixar aqui como uma recomendação para a secretaria que ela pudesse liderar um encontro com esses atores e tentar propor algo nesse sentido. E, por fim, a respeito do método da PAC. Eu também acho que o método da PAC é uma alternativa interessante ao sistema convencional. Ainda que hajam questões que precisam ser observadas, como o senhor traz a ausência do agente, por exemplo, ainda com a ausência do agente, quando você olha o número de fuga ou rebelião em a PAC, então, é indiscutível. Três vezes. Mesmo com a ausência desse tipo de profissional. Ela é três vezes superior à unidade convencional. A fuga. A fuga na PAC? O senhor tem o dado? Tenho. Quero depois conhecê-lo. Então, a gente precisa, então, equacionar aquilo que talvez não funcione, mas o fortalecimento do método da PAC, eu acho que ele é fundamental. A gente fala de um custo menor de preso, a gente fala de taxa de residência menor, conflitos, rebeliões... Os deputados, isso é um terço do preso convencional. Então, acho que, não sendo perfeito, mas me parece que melhor do que o que nós temos. E, por fim, eu queria dizer para o senhor o seguinte, não é para o senhor, não é para o senhor, queria dizer para os colegas e deputados que estão aqui, e vou dizer isso lá embaixo daqui a pouco, não é possível a gente avançar em projetos do governo que retiram recursos do orçamento, de um Estado que o governo alega que está quebrado e do qual as demandas, e vocês estão aqui para isso hoje, as demandas batem na nossa porta e precisam de orçamento. Portanto, um apelo a todos que têm compromisso com a pauta e a agenda da segurança, que, se nós estamos dizendo que somos comprometidos com isso, regime de recuperação fiscal, PAF e anistia para milionários não podem ser votados até que haja algo concreto para a gente avançar neste segmento. Então, quero agradecer ao senhor pela oportunidade, e qualquer outra questão que surgir no futuro, a gente volta a participar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cristiano, pela contribuição. Está aqui na ordem de inscrição o nosso deputado Antônio Arantes, se nos encontra. Então, o próximo inscrito sou eu mesmo. É, boa. Queria saudar aqui o nosso grande secretário da Sejusp e amigo Rogério Greco, que tem desenvolvido um excelente trabalho. É um prazer enorme ver o teu senhor aí como promotor aposentado, podia estar aí descansando em outras atividades, mas tem aqui conseguido também trabalhar junto com o Estado para melhorar a segurança. A gente sabe que as adversidades, as dificuldades são enormes, mas o senhor está aqui pronto e a ordem, pela segunda vez, dando sua contribuição valorosa, com informações na ponta da língua, demonstrando essa especialidade, esse caráter técnico diferenciado, e isso nos brinda muito. É importantíssimo que a gente tenha uma pessoa da sua capacidade à frente de uma secretaria tão importante como essa. Bom, a maioria das perguntas que a gente trouxe também já foram respondidas, que é a questão dos excedentes, questão também da recomposição salarial. Não vou ficar aqui falando a mesma coisa, mas essa questão, principalmente, da convocação dos excedentes, esbarra num problema muito grave que a Polícia Civil também tem passado, que a gente até foi objeto de nossa reunião, bem no início do nosso mandato, que é a questão das nossas centrais de flagrante. Em Belo Horizonte, a maioria deles já funciona com aquela guarda provisória sendo feita pela Polícia Penal e sendo recambiado esses presos aos presídios femininos, enfim, masculinos, pela própria Polícia Penal. Isso tem sido um gargalo muito grande para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para todo o sistema de segurança pública, na verdade. Dou um exemplo crasso aqui, que é a delegacia nossa de plantão de Birité, que foi recentemente inaugurada, salvo engano, no final do ano, mas que conta apenas com dois policiais civis no plantão daquela delegacia. Então, eles recebem a ocorrência da Polícia Militar, ficam à disposição de quem chega lá, e, quando tem um preso, eles têm que ficar fazendo toda aquela atividade da videoconferência com a central de flagrante, e, quando tem um preso, eles têm que fechar a delegacia e levar os presos. É muito faixa branca essa atividade. E o policial militar que chega em seguida com outra ocorrência fica lá esperando. Então, tem um policiamento preventivo que podia estar na rua lá, fazendo a prevenção nossa lá na cidade de Birité, por exemplo, ele está lá parado esperando o policial levar o preso no plantão. Se for mulher, eles têm que sair de Birité, vim cá em Vespasiano, para depois voltar para lá, para Birité, para começar novamente toda aquela atividade do flagrante, ou tiva de condutor, ou tiva de testemunhas, enfim, isso não acontece só em Birité. Contagem, a gente viu também um exemplo muito triste, agora há pouco, no final do ano também, que o nosso companheiro, o Reginaldo Felipe, num descuido lá do policial, que é muito poucos policiais de plantão, deixaram a cela aberta, um preso saiu, pegou uma arma de uma policial na bolsa dela e saiu samiando o tiro em todo mundo da delegacia, inclusive, baleou esse policial nosso, que conseguiu também revidar e tirou a vida lá daquele criminoso que estava lá preso provisoriamente, aguardando o recambiamento dele para um centro de remanejamento provisório, para o presídio, enfim. Então, a gente queria saber sobre qual é o... como a Sejuspe tem visto essa questão para dar essa retaguarda ao sistema de segurança, não falo nem a polícia civil, é ao sistema de segurança, porque, ao tempo que o policial fica impedido de ter essa agilidade no plantão, acaba o policiamento preventivo e decorre de um monte de problemáticas. qual é o que tem feito a Sejuspe para que possa a polícia penal assumir essa guarda provisória e o sistema nosso de segurança pública e ele ficar com maior agilidade, maior segurança de retaguarda aos próprios policiais? Obrigado, deputado. Isso fez parte, inclusive, da nossa primeira conversa, da nossa primeira reunião. Então, é realmente a intenção... Fica pureza. É a intenção da Sejuspe atrair essa responsabilidade. Para isso, a gente precisa de duas situações muito importantes, de pessoal, de servidor e de material. Então, eu tenho, junto com o coronel Estevam, nós temos ido à Brasília, conversado com todos os deputados estaduais aqui também, para que a gente possa ter essa parte material. Ou seja, nós precisamos de viaturas. Então, sem que a gente tenha viatura, a gente não consegue fazer isso. Agora, com o concurso em andamento, quando entrarem os novos policiais penais, a intenção da Secretaria é trazer, chamar essa responsabilidade e não mais permitir que a Polícia Militar ou a Polícia Civil cumpram essa função, cumpram esse papel. Porque nós vamos estar trabalhando efetivamente de forma integrada. Não se justifica, como o senhor disse, um policial civil fechar uma delegacia, andar 300 quilômetros para levar um preso em uma porta de entrada, um presídio, e levar três horas para ir, três horas para voltar. Ou seja, não tem sentido esse tipo de situação. Então, a ideia nossa é efetivamente trazer o pessoal, recompor os nossos quadros e, a partir daí, a gente chamar essa responsabilidade para a Secretaria. A gente quer realmente uma atenção, eu te agradeço, porque a Polícia Civil trabalha sempre em defasagem, sempre espera um outro órgão, outra autoridade se recompor e fazer, enquanto sempre. Isso foi a vida inteira, a Polícia Civil se virando. Infelizmente, a guarda dos presos, outrora, era responsabilidade da Polícia Civil. Eu mesmo fui carcereiro por aproximadamente cinco anos, na Dutra Ladeira, era eu e seis companheiros para tomar conta de quase 600 ladrões. Era realmente uma defasagem muito grande, eram os próprios presos que faziam a comida, pegamos por diversas vezes, eles urinando na própria comida, que era servida aos policiais. Hoje está ruim, mas era muito pior. Mas, infelizmente, quando é a Polícia Civil, nada se faz. Agora, para os outros órgãos, a gente tem que ficar esperando, esperando, mas vão ter, por favor, aí uma boa vontade, porque realmente isso é muito complicado para a Polícia Civil e para a sociedade como um todo. Seguindo aqui a nossa audiência, vamos passar a palavra para o deputado Eduardo Azevedo, inscrito aqui. Você tem também três minutos para as suas perguntas. Deputado. Obrigado, presidente, deputado Cristiano Xavier. Quero, mais uma vez aqui, reiterar a nossa admiração, o nosso respeito por essa Comissão de Segurança Pública, que tem feito um excelente trabalho representando a classe. agradecer mais uma vez a presença do secretário aqui para poder esclarecer conosco as dúvidas. E não só agradecer, secretário, mas também parabenizar o senhor por todo o trabalho que o senhor tem feito frente a ser justos, que nós sabemos muito bem dos desafios que são impostos para vocês a cada dia. Não é fácil. E a gente começa aqui, antes de mais nada de fazer as perguntas. Eu acho um absurdo o que a deputada que estivesse aqui que me antecedeu, mas ela acabou indo embora. Essas teorias, pós-modernos, onde eles vêm aqui para poder defender a população carcerária ao invés de defender o policial penal. Eu vou, mais uma vez, falar e reiterar que essa Comissão de Segurança Pública aqui, ela não tem que defender bandido, ela não tem que defender presa, ela tem que defender a dignidade de vocês, porque é vocês que estão lá. Entendeu? Então, isso vocês podem contar conosco. Secretário, eu acho um absurdo quando ela chega aqui e fala que pessoas simples fazendo manifestações sobre atos democráticos foi uma afronta à democracia, mas, ao mesmo tempo, eles batem continência para um ditador quando vem aqui dentro do Brasil. Isso é um absurdo. Eu queria saber do senhor qual é a sua opinião sobre isso também, porque nós vivemos completamente uma inversão de valores. Faço para o senhor também uma pergunta. Qual hoje, secretário, o índice da população carcerária trabalha? Porque eu sei que a Sejupis tem, sim, um trabalho dentro dessa linha para poder ocupar essas pessoas, e eu queria saber qual é esse índice hoje. E uma pergunta que sempre tem batido dentro do nosso gabinete, secretário, eu queria que o senhor pudesse trazer aqui, é uma demanda muito grande dos policiais penais no quesito da alimentação. A gente sabe aí da precariedade da alimentação e tem sugerido a questão da construção dos refeitórios dentro das unidades penitenciárias, mas eu não sei quem faz esse estudo, esse levantamento, secretário, se é a Sejuspe ou se, em contrapartida, também é a Sejupis. Não seria viável, mais viável economicamente, digamos assim, para o governo hoje, ao invés de conceder a construção dessas cozinhas dentro das penitenciárias, fornecer o válido alimentação para os policiais penais, levando em consideração que eles, sim, precisam ter alimentação digna. O preso, para mim, é pode passar a pão e água que está passando de bom. Então, essas são essas duas perguntas que eu queria fazer para o senhor hoje. Obrigado, deputado. Com relação à primeira pergunta, eu vou me permitir falar aqui como acadêmico, como professor e não como secretário, inclusive, porque é uma questão pessoal para não comprometer o governo. Eu, em 2017, deputado, fiz um curso nos Estados Unidos, em Washington, sobre terrorismo e organizações criminosas transnacionais. Já em 2017, nos Estados Unidos, já tinha um mandato de prisão expedido contra o vice-presidente da Venezuela. Sim. Ou seja, só aí eu não preciso falar absolutamente mais nada. Já concluiu. E, com relação ao trabalho dos presos, hoje nós temos em torno de 27% dos presos trabalhando, mas aquilo que, quando eu me reuni com o senhor no seu gabinete, é proposta nossa, é proposta do governo chegar pelo menos a 40%, 50% até o final desse mandato, porque é importantíssimo o trabalho, não dá para o preso ficar ocioso. Nós baixamos uma resolução na secretaria, inclusive, de voluntariado do preso nas cidades, nos órgãos públicos onde não se tem possibilidade de pagar o trabalho do preso, que o preso já tenha remissão, mas que ele possa se voluntariar e possa trabalhar. Então, é meta nossa, efetivamente, fazer com que o preso trabalhe. Ótimo. São essas duas, não é? Não, e a outra que eu fiz para o senhor é a respeito da questão da alimentação. Ah, da alimentação, sim. É a respeito do vaga alimentação. Se não seria melhor ao Estado fornecer o vaga alimentação para os policiais penais ao invés de construir os refeitórios dentro das penitenciárias. Sim. Esse também, deputado, desde que nós chegamos à secretaria, é um projeto nosso, nós estamos fazendo um estudo, efetivamente, do impacto financeiro desse vale. Eu acho que o que impacta, na verdade, pelo que eu percebo, por melhor que seja a alimentação do preso, o policial penal não quer a mesma alimentação do preso, eu entendo por quê. Então, é um estudo que nós já estamos fazendo desde o começo da secretaria para que o policial penal possa ter o seu vale, o seu ticket de alimentação e o preso tenha só a marmita. Essa é a ideia inicial. Certinho. Obrigado, secretário. O deputado tem dois minutos para as considerações finais. Não. Pelas minhas considerações aqui, eu vou reiterar aquilo que a gente falou, o nosso respeito por todos os agentes de segurança pública, seja policial penal, civil e militar. Conta sempre com o nosso trabalho. Mais uma vez, agradecer ao secretário por ser sempre solicito a essa Comissão de Segurança Pública, sempre trazer para nós todas as informações e podem contar conosco. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Nosso deputado Caporizzo, Cristiano Caporizzo. Bom dia. Obrigado, presidente. Bom dia, secretário. Algumas perguntas que eu iria fazer aqui, o deputado Eduardo Azevedo já fez a respeito do vale alimentação da polícia penal. Recentemente, a Comissão de Direitos Humanos aqui da casa, a qual eu faço parte, mas não me uni nesse esforço, visitou o presídio de Assis lá em Uberlândia. Esse presídio hoje é referência em matéria de segurança. E os servidores que lá estão se sentiram desconfortáveis, porque realmente aconteceu uma exaltação dos cuidados com os presos, aqueles que lesam a sociedade, e não com os policiais. eu quero, antes de seguir na minha pergunta, parabenizar o secretário. É realmente muito bom poder conversar com alguém que entende do assunto. O senhor está no lugar certo, porque é alguém que tem conhecimento, que tem realmente a polícia na veia, eu sei que tem, e eu tenho certeza que tudo seria mais fácil de solucionar se dependesse só de vossa excelência, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Eu quero apenas solicitar mais atenção para esses policiais penais desse presídio, Jacir de Assis, que merece aqui o nosso total reconhecimento em relação à recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública, polícia militar, polícia civil, polícia penal e demais instituições. Pedir para que o senhor some forças ao nosso lado para tentar lutar por essa recomposição que é tão importante, necessária, e que já tem tanto tempo que se procrastina sem ter uma solução. Fazer uma pergunta a respeito do curso de formação da polícia penal. Se tem algum policial penal que é instrutor nesse curso, se não tem, por qual motivo, se acha interessante qualificar alguém da polícia penal, porque, inclusive, seria um profissional que vai estar junto aos demais servidores após o curso de formação e que pode agregar muito na manutenção de um serviço de excelência a ser prestado nos presídios. Quero só deixar aqui constatado que eu sou favorável ao Vale de Alimentação para a polícia penal. Em relação à questão dos suicídios que têm aumentado na polícia civil, eu sei que é questão de tempo, porque é uma pressão que toda a segurança pública sofre, a própria polícia militar. E se existe algo que a Sejusp está fazendo no sentido de tentar diminuir esses casos de suicídio, entender o motivo deles estarem acontecendo. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e pela oportunidade. Obrigado, deputado. Com relação à presença de policiais penais no nosso curso de formação, eu também fui pego de surpresa, porque a ideia nossa inicial era que no curso de formação tivessem inúmeros policiais penais. Eles têm uma expertise que só o policial penal tem. Mas existe, inclusive, um parecer da AGE que impede que o policial penal ocupe essa função nos cursos de formação. Infelizmente, isso tem que ser modificado com a futura lei orgânica da polícia penal. Eu acho que isso vai ser resolvido de mais vezes por todas, que não tem lógica. Um curso de formação para a polícia penal, não tem um policial penal, mas não foi, não foi, vamos dizer assim, responsabilidade da secretaria que não tivesse. Muito pelo contrário, eu participo desde 2007 de inúmeros cursos de formação para policiais e eu entendo como é que funciona o curso. E o desejo nosso era que tivesse, basicamente, todos os policiais penais ali prestando esse serviço relevantíssimo, mas, infelizmente, não pôde por conta disso, por um impedimento legal e uma interpretação da AGE. Com relação ao índice de suicídio, a gente já discutiu isso aqui anteriormente, deputado, realmente é um problema sério, é um problema que está acometendo toda a tropa, não só a polícia penal, a polícia militar, a polícia civil, recentemente, com o caso daquela policial civil que praticou o auto-extermínio, é preocupante, então, a gente não só tem os nossos grupos de atendimento biopsicos sociais, mas a gente também vai fazer, vai intensificar essa administração de palestras, de relacionamento com a tropa para que realmente essa situação seja evitada. Obrigado, deputado. Passar a palavra agora para o deputado Antônio Carlos Arantes, que também está inscrito aqui para fazer as suas perguntas por cinco minutos. Muito obrigado, deputado Cristiano. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês, estar também com o nosso secretário, e cumprimentar também a todos os participantes aqui ligados à polícia civil, também os agentes penitenciários, e dizer, secretário, e dizer da nossa, da experiência que nós temos aqui na casa, já indo para o sexto mandato, e quando se fala de segurança, quando se fala de atenção aos servidores, quando se fala atenção ao cidadão, eu confesso que a minha avaliação é muito positiva, e dizer para o senhor que passamos por vários secretários, eu confesso que eu nunca vi um secretário que tivesse a atenção que o senhor tem com os parlamentares, mas também com a responsabilidade do cargo. A gente fica muito feliz em ver que o Estado está em boas mãos. Nem tudo está perfeito, sabemos das fábias, sabemos que precisamos avançar muito, evoluir muito, não temos dúvida disso, mas o importante é que, doutor Rogério Greco, quando o senhor assume ali esta secretaria, a gente percebeu a determinação, rumos, e os rumos são positivos. Quando se fala das questões salariais, não temos dúvida do merecimento, da importância do setor, estamos aqui para o diálogo, para discutir, e aqui, o que for possível, estaremos juntos, pode ter certeza disto. Mas, secretário, sempre nós fomos voz um pouco, com um pouco eco aqui nesta casa, quando falávamos do preso, do preso trabalhar, de dar dignidade para o preso, porque nós sabemos que realmente tem uns que é muito difícil recuperar, mas a maioria é possível. Eu vou dar um exemplo da cidade de Guaxupé, lá do empresário Beto Páscoa, o tal do Betão de Guaxupé, uma pessoa, um empresário muito forte, e que tem um coração do tamanho da empresa dele. E ele disse que mais de 50 pessoas que eles têm hoje, trabalhando, acho que aproximadamente quase mil servidores, aproximadamente mais de 50 são presidiários. Ele disse que apenas um ele teve problema. Um. É possível se recuperar quando tem oportunidade. Eu até gostaria, se eu pudesse, uma hora, nós íamos visitar o Guaxupé, visitar a empresa da sala-secretária, para ver que isso aí é uma proposta do senhor de ampliar esse projeto e o resultado que tem. Outro secretário, que também eu fico feliz quando vejo que o senhor está determinado a voltar para dentro dos presídios, as cozinhas. É importante, sim. Porque, infelizmente, o que nós já recebemos de denúncias, estou falando do seu mandato, do seu mandato talvez até menos, mas no passado, de gente que colocava água no frango, de gente que entregava um percentual e recebia-se mais, comum. Infelizmente, tem os maus empresários que acham que o presidiário, que o agente não precisa comer nada de qualidade. Isso é uma realidade. Mas, quando nós vimos essa sua determinação, o senhor pode ter certeza que terá todo o nosso apoio. Inclusive, secretário, foi motivo de projeto de lei de minha autoria, onde torna obrigatório o Estado adquirir 30% dos produtos consumidos nos órgãos públicos, no caso, o presídio, vem direto da agricultura familiar. Então, é o ganha-ganha, ganha dos dois lados, que ganha o produtor, que vai produzir e vai ter renda, e ganha quem recebe, o presidiário, os agentes, todos que foram ali alimentar. Então, secretário, podemos ajudar também mais nesse projeto com o senhor. Obrigado. E fico feliz quando o senhor fala do tripé, do trabalho, da educação, mas também da espiritualidade. Isso é muito importante, porque nós temos um secretário que tem esse espírito que estão. Mas, enfim, secretário, temos visto as ações fortes suas quando as operações, inclusive na minha região, no Alvo de Furnas, na região de Furnas, na região de São Sebastião, no Paraíso, de Passos, que quadrilhas foram desmanteladas em função de decisão de V. Exª, em função de ação da nossa polícia civil, na época do Dr. Joaquim, agora com a Dra. Metis, que é uma pessoa que nós também temos um respeito muito grande por ela, do comando militar também, com o coronel Rodrigo, agora o Rodrigo Piasse. Ou seja, os números são reais. e aí, falando dos agentes, quantos, como eu posso falar, de fugas nos presídios que houve nos últimos anos? Deputado Arantes, pouquíssimas. Para finalizar o minuto, nós temos que abrir outra audiência, senão... em função do trabalho organizado de vocês. Teve um caso que eu me lembro de São Sebastião do Paraíso, mas foi tomado providências, inclusive, e mexeu o senhor no comando. Ou seja, nossa fiscalização é mais no sentido de fortalecê-lo e de estarmos juntos aí na defesa do Estado e da nossa segurança. Muito obrigado. Antes do nosso secretário responder por questão regimental, a gente tem que abrir a segunda reunião, que é da Polícia Civil. Ok. Então, eu declaro suspensa a primeira reunião das Comissões de Segurança Pública de Prevenção aos Alcraque e à Secretaria. Isso, graças a Deus, tem sido um sucesso. Então, essas operações, quando o senhor me disse que estava havendo problema de subtração de gado na sua região, de quadrilhas organizadas, de organizações criminosas, era uma obrigação nossa, toda vez que a gente toma conhecimento disso, promover essas ações, promover essas ações integradas. E eu fico feliz, fico feliz, porque, graças a Deus, o trabalho está dando certo e pela confiança de boa excelência. Obrigado. Nosso deputado Arantes, pode fazer uso da palavra também, mais dois minutos, para suas considerações finais. Bom, gente, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do nosso secretário, determina a lavratura de ata e o encerramento dos trabalhos. Muito obrigado a todos e a todas.